Tivemos uma discussão muito rica hoje sobre a presença do Brasil na África e eu achei especialmente importante que o Ministério tenha convidado órgãos e atores que nem sempre estão presentes nesse debate, como movimentos sociais, pequenos agricultores, grupos que normalmente estão marginalizados desse grande debate da diplomacia brasileira. E a minha intervenção foi sobre o caso de Angola, das relações entre Brasil e Angola. Angola é o país africano com que o Brasil tem as relações mais consolidadas e mais diversificadas. E a expansão das empresas brasileiras, das grandes empresas brasileiras, que são a principal face da presença brasileira em Angola, se deu com o apoio do Estado brasileiro, mais recentemente por meio do BNDES, de empréstimos para operações dessas empresas em Angola. Apesar disso, e na contramão de esforços institucionais para dar maior transparência à gestão de dinheiro público no Brasil, no ano passado o BNDES decretou sigilo sobre todas as suas operações de crédito com as empresas brasileiras em Angola. Eu questionei essa decisão e sugeri ao Itamaraty que lidere dentro do governo esforços para dar mais transparência e publicidade às operações do Estado brasileiro, do BNDES, em Angola. E, por fim, também fiz uma colocação sobre uma nova questão que surge, que é a imigração de africanos ao Brasil. Já há relatos de centenas, se não milhares de senegaleses chegando ao Brasil pela Amazônia, pelo Acre, na rota inaugurada pelos haitianos. E o Estado brasileiro, o governo brasileiro, ainda não me parece preparado para lidar com este tema. Nós temos um estatuto do estrangeiro obsoleto e a pauta não me parece na ordem do dia ainda.